Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos e no clássico deste sábado, vitória do esporte na Ilha do Retiro, o esporte bateu Santa Cruz pelo placar de 1x0 uma vitória importante para o Leão da Ilha porque o esporte chega neste momento a 9 pontos na Copa do Nordeste e dá um rumo diferente ao que o esporte pode alçar ainda na competição buscando vaga a próxima fase o esporte neste momento com o terceiro posto do grupo B e tendo aí essa possibilidade quem sabe de avançar a próxima fase na verdade o grupo A, esporte que enfrenta adversários do grupo B o grupo B quem está é o Santa Cruz derrotado na tarde deste sábado acabou aí desperdiçando uma oportunidade de quem sabe voltar ao G4 sabemos que um clássico ele define muitas coisas dentro da temporada mas o Santa acabou sendo derrotado e agora volta todas as suas atenções para o jogo da próxima quinta-feira o esporte, o próximo compromisso do esporte também é pela Copa do Nordeste o esporte no próximo sábado enfrenta a equipe do Ceará jogando fora de casa o Santa com dois dias antes na quinta enfrenta o Botafogo da Paraíba um jogo que acontece no estádio do Arruda em relação à partida, um primeiro tempo sofrível podemos perceber muitas deficiências, erros de passe, precipitações na tomada de decisão um primeiro tempo onde esporte e Santa Cruz protagonizaram um futebol bem diferente daquilo que o torcedor almeja de suas equipes muita gente comparando até com o futebol de Varze e nem o futebol de Varze em alguns momentos ele protagoniza jogos com um primeiro tempo tão abaixo como foi Santa e esporte nesta tarde de sábado um esporte muito precipitado com a posse de bola mas o último terço de campo ainda com muitas deficiências o arremate do Santa Cruz nas bolas de média e longa distância foi uma vez com o Vitor Rangel foi uma vez com o Didilha uma vez também com o Maico Félix mas mesmo assim o Santa no primeiro tempo não conseguiu levar esse perigo todo à meta da equipe do esporte e Luan Poli praticou algumas defesas mas não que fossem além daquilo que ele já vem praticando nas partidas um jogo no primeiro tempo muito abaixo no segundo tempo eu pude perceber que as substituições feitas pelo técnico Itamachuli não surtiram efeito a entrada do Denilson na vaga do Dani Moraes e a entrada do João Cardoso na vaga do Maico Félix Maico Félix já vem pedindo passagem para não ser titulado a equipe do Santa nos próximos jogos João Cardoso não entrou bem na partida um cara que já no jogo contra o Atlético Goianiense acabou sentindo e nesse jogo contra o Esporte também entrou devagar não sentiu a partida sentiu na verdade as duas últimas partidas do Santa e é um cara que tem que ser lapidado porque ainda é jovem ainda a sua utilização deve ser bem regrada o Santa não pode depender de um jogador como esse um jogador como esse entra em campo para ser um dos auxiliares dos principais nomes da equipe no caso do próprio Vitor Rangel, do Didira, do Chiquinho que hoje foi um dos principais nomes da equipe principalmente na parte ofensiva o Santa não funcionou do meio para frente sentiu bastante a ausência do Paulinho o Paulinho fora, o Santa cai de rendimento do meio para frente é um cara que tem essa função importantíssima na equipe de um segundo volante que chega muito bem ao sistema ofensivo e também tem esse auxílio ao lado do Bileu então o Santa sentiu esse desfalque em relação ao Esporte as modificações feitas pelo Daniel Paulista elas foram bem feitas, por sinal porque só da entrada do Elton ao todo gol da partida já mostra que o Daniel Paulista teve mais sucesso em suas mexidas para a segunda etapa o Esporte também colocou no jogo o Jonathan Gomes que já tinha sim a expectativa de que o argentino pudesse estrear tinha-se também uma ideia de que ele poderia entrar na vaga do Mugni mas não, ele acabou entrando junto com o Mugni no jogo depois o Daniel Paulista vendo a pressão do Esporte no segundo tempo ele acabou acionando o Elton na vaga de Richelli ou seja, ele deixou apenas o William Farias na função de volante, na função de guarnição de defesa e liberou todos os seus jogadores ofensivos deixando o Marquinhos em campo o Mugni, o próprio Hernani Brocador Elton então um esporte bem do meio para frente bem ofensivo um esporte que foi para cima que buscou e que conseguiu após essa jogada individual do Marquinhos já na reta final do segundo tempo jogada individual driblando, trombando com os defensores do Santa e rolou para o Elton Elton que não vive uma boa fase mas é um cara que em momentos como esse acaba decidindo um jogo importante e é um centroavante é um cara que quando tem a bola nos pés e tem condições de marcar na maioria das vezes ou se não marca mais leva perigo à meta adversária e hoje ele marcou hoje ele conseguiu dar a vitória e os três pontos à equipe do esporte na Copa do Nordeste méritos totais para o técnico Daniel Paulista que no segundo tempo conseguiu colocar a sua equipe para cima e envolver o Santa Cruz que no segundo tempo inexistiu viveu de bolas alçadas na área a falta do que o Santa Cruz sentiu do Paulinho e outro aspecto bem importante porque nos últimos anos os resultados com os quais o Santa conquistou em cima do esporte na Ilha do Retiro foram resultados bem na base da velocidade a gente percebia um Santa bem retraído um Santa reativo em campo que pressionava o esporte na base dos contra-ataques e hoje os contra-ataques ficaram aquém dos desejos do Itamachulis principalmente por conta da falta de opções de jogadores no plantel o Santa não tem atacantes pelos lados do campo incisivos não à toa Chiquinho jogou nessa função hoje e foi um dos principais destaques porque o Santa ainda precisa de pelo menos um, dois ou até mesmo três atletas para esse tipo de setor Michael Félix abaixo Jeremias o torcedor já vem na bronca com ele já há um bom tempo e na pessoa do Vitor Rangel jogando pelos lados não conseguiu suprir as determinadas carências da equipe do Santa o Santa hoje não teve de fato um centroavante um cara fixo lá na frente um cara para retenção de bola para quem sabe ali incomodar a defesa do esporte que falhou em alguns momentos deixou brechas para a equipe do Santa quem sabe finalizar e o Santa não aproveitou as oportunidades cedidas da equipe rubro-neiro então é esse aspecto que o Santa carece no momento de jogadores de incisão jogadores que possam fazer ali uma jogada diferente um drible um contra um e colocar o Santa na cara do gol diferentemente dos últimos confrontos entre o Santa e o Esporte que a gente percebia que o Santa tinha esses jogadores pelos lados conseguia de um dado momento fazer esse tipo de jogo então importante 1x0 para a equipe do Esporte zona de classificação da Copa do Nordeste enquanto a equipe do Santa Cruz agora vai ter que buscar nos seus dois últimos jogos contra a Botafogo da Paraíba e River essas vagas a próxima fase da competição o Esporte terá pela frente a equipe do Ceará e fecha sua participação na primeira fase contra a equipe do Confiança jogando em Sergipe forte abraço a todos volto a qualquer momento na verdade em Sergipe não, na verdade na Ilha do Retiro o último compromisso do Esporte em Recife forte abraço a todos comentem à vontade compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais um forte abraço e até a próxima e até a próxima